Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Música Presidente, Silene Mirales, regente, Cleito José Mirales, co-regente, Geógio Bacelar, colégrafos, trabalho em conjunto, comandante, bom, major, Wilson Júnior, Balizas, Ellen Santos, Jennifer Souza, dirigentes, Cláudio José de Abreu, Geógio Santos Bacelar, Letícia Rodrigues e Wilson Júnior. Herpetório variado, a frase, não desista do seu sonho, enquanto há vida e força há esperança, a oportunidade é para todos, a única diferença é que alguns se dão direito de viver as oportunidades, buscando, lutando e não deixando o desânimo tomar conta do seu interior. A perseverança é a chave da conquista, perseverar, persevere e acredite. Com vocês, para vocês, Fanecmi! Em julgamento! Com vocês, Fanecmi! 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 Amém. 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 SBT e Itamar Pinheiro Fotografias A realização Bumuca e a Fada e Bahia Estamos tendo a transmissão Pela TV Banda Show No Youtube Também nas redes sociais Instagram e Facebook Banda Show, o canal transmitindo ao vivo E também a TV Falfarras e Vadas ao vivo pelo Facebook Banda Show